O que Deus fez namorado O que Deus fez namorado De morro calivente O beleza e a hoja não sagrada De morro calivente O beleza e a hoja não sagrada Eu me trabalho Eu me trabalho Eu me trabalho na roda Eu me trabalho Eu me trabalho Eu me trabalho na roda Não sagrada Vai, vai Bendito lava do céu Onde Deus fez namorado Bendito lava do céu Onde Deus fez namorado De morro calivente O beleza e a hoja não sagrada De morro calivente O beleza e a hoja não sagrada Eu me trabalho Eu me trabalho Eu me trabalho Eu me trabalho na roda Não sagrada Eu me trabalho Eu me trabalho Eu me trabalho na roda Não sagrada Tchau, tchau.